A pessoa que inicia o tratamento de CEPAP, ela precisa usar desde que ainda tenha apneia do sono. Se a pessoa tem uma apneia do sono muito relacionada à obesidade e o consumo quase que diário ou significativo de álcool, desde que a pessoa emagreça muito bem e pare o consumo de álcool e faça uma fisioterapia respiratória, ou uma fisioterapia da língua, tanto a respiratória como da língua, existe a possibilidade dela não precisar mais do CEPAP no futuro. Mas isso significa fazer vários tratamentos. Mas é por isso que uma vez que a pessoa inicia o tratamento com o CEPAP, tem que ter acompanhamento e periodicamente reavaliar, tanto em exame se o CEPAP está sendo útil, está realmente tratando as apneias, e se sem o CEPAP a pessoa ainda está tendo apneias. Por isso que tem que ter um acompanhamento, não é apenas um tratamento e a pessoa segue sozinha. Mas se a pessoa não tem fatores causais muito claros, muito determinantes, e ou é uma somatória de fatores causais, e uma vez que a apneia se instalou, o normal e o esperado é que a pessoa continue usando o CEPAP todas as noites. Isso é que nem óculos. A pessoa, uma vez que precisou, ela tem mais chance de continuar precisando de usar ele, do que a chance de chegar um belo dia e não precisar mais. Mas, como tudo, depende da individualidade e daquele caso específico daquele paciente. Se você gostou dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, deixe os comentários, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe, pois conhecimento, quanto mais difundido, melhor para todos.